Boa tarde, nós estamos realizando na data de hoje, dia 14, o dia com a PM aqui no shopping de Jaú. O evento ele traz na verdade uma grande ação de marketing institucional onde nós estamos expondo todas as modalidades de atendimento da polícia militar, são as modalidades de policiamento. Isso englobando o nosso policiamento territorial, que a gente faz no interior das cidades e também expondo aí por meio de estandes as modalidades de policiamento especializado. O corpo de bombeiros, o policiamento rodoviário e o policiamento ambiental, que estão abrilhantando aqui o nosso show promocional. Sargento Francisco da Polícia Rodoviária, juntamente com o cabo Takahashi, estamos aqui no shopping de Jaú para fazer a apresentação da nossa modalidade de policiamento. Hoje nós trouxemos aqui o aparelho de etilômetro. Tem aqui o aparelho propriamente dito, a impressora após o teste. Trouxemos também a impressora das vias de atuação. A atuação hoje pode ser feita no TMD. A gente acessa através do CPF, CPF a senha, faz a multa e já faz a impressão na impressora, que é atrelada ao TMD. O policiamento rodoviário hoje, temos também o TMD para consulta de veículos, pessoas. Consultamos também bicicletas. Temos também aqui o policiamento rodoviário, que tem os equipamentos juntos aí. Temos as maletas aí, que tem outros equipamentos aí que podem ser utilizados no dia a dia. Temos também o binóculo. O binóculo a gente consegue enxergar longe aí, consegue ver se o condutor está usando ou não o cinto de segurança. Vou fazer uma demonstração aqui. A gente consegue visualizar lá, ver o condutor está sem o cinto de segurança. E a gente aborda e faz a atuação em seguida aí. O pessoal está chegando hoje aqui com a gente, está sendo recepcionado por nós aí. A gente está demonstrando os equipamentos que a gente tem aqui à disposição. O pessoal está tirando foto, conhecendo a modalidade de policiamento rodoviário aí. O pessoal está contente aí, está gostando de ver. Muitas pessoas não conhecem, só conhecem de ver na rodovia, talvez nunca foi parado. Mas está aí. O pessoal está contente aí com o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.